Bom dia galerinha, tamo acordando, dormi demais hoje em 7 horas, ah tá bom, missão cumprida Hoje dia 1º de abril, dia da mentira, antes que alguém me pegue alguma coisa Tamo aqui em Palmas Tocantins, tamo saindo daqui, descer direto pra São Paulo Vamos saber se tem alguma carga lá, alguma coisa E são 7 e 12, quero agradecer pro pessoal que tá curtindo aí os vídeos no Youtube Pessoal da comunidade, migra lá pro Youtube também, dá um curte lá, dá um gostei, comenta os vídeos Isso tudo é o que motiva a gente a fazer os vídeos Hoje dia 1º, né, já falei, tamo saindo aqui de Palmas Tocantins E vamos vazio, só na terceira faixa, não tem né, só na segunda Mas vai mais rápido agora E quero pedir desculpa aí pra vocês aí galera, que as vezes não dá de interagir muito com vocês aí Mandar mensagem, curtir, porque eu sou o celular e tem muitos lugares que não pegam internet E as vezes não sobra muito tempo também né, porque a gente fica o dia todo trabalhando E na medida do possível aí eu vou respondendo quem eu puder, quem eu não puder Se eu dou um, o pessoal que manda mensagem lá no chat, se eu der um curtezinho é sinal que eu li a mensagem Mas não tô podendo escrever, tô meio enrolado com alguma coisa Então, o pessoal do Youtube também, as vezes tem umas mensagens que não aparecem ali pra mim É impossível ler o comentário, não sei porque, eu acho que tem que se inscrever, tem que fazer um canal, alguma coisa Pra que eu possa ver o comentário Mas eu sei que tô olhando, na medida do possível eu vou respondendo dos comentários O que eu puder responder eu respondo, o que eu não puder eu dou um gostei lá no comentário Eu aprovo o comentário, é sinal que eu vi o comentário Tô contente, eu que passei o dia, o Beto passou, o Beto do canal Beto Brasil lá Passou dia e tarde comigo aí, me orientando, me levando nos lugares aí Me ajudou bastante, fez o filmagem pra mim Filmou pro canal dele lá, dá um curte lá no canal dele também lá Dá uma passada lá pra ver o que ele tem Ele tá meio devagarzão ali e tal, mas ele tá indo, tá indo devagarinho Ele tá expandindo o canal dele lá E o João Neto também, uma hora bem na frente eu fui descarregar lá Um encontro ontem bastante interessante, que o menino ficou emocionado mesmo de coração A hora que eu abracei ele, assim, o coraçãozinho dele Falei, cara, não tem preço, troço, muito, muito legal, muito legal Eu sou uma pessoa tão comum e causar esse tipo de emoção deixa a gente até bem emocionado E agradecer todo mundo aí que tá vindo pra comunidade Estamos chegando aí nos 16 mil aí Acho que já até passou com 15 mil e poucas, 16 mil membros E estamos fazendo aí uns vídeos aí na simplicidade Esse dia a minha mulher ainda falou pra mim Por que você não põe uma camisa diferente, bonitona, pra quando você vai se encontrar com as pessoas Mas gente, daí eu não vou ser eu É roupa do trabalho, eu não posso Vou me encontrar com a pessoa, vou me enfeitar por roupa social É o meu trabalho, eu sou o que eu sou Não dá pra ficar enfeitando o que eu não sou Ser o que eu não sou E estamos aí, vamos tentar fazer o melhor possível Pra fazer alguns vídeos bons aí, na medida do possível E agora eu vou descer aí, galera E o lugar aqui é meio ruim de sinal Não dá pra ficar toda hora interagindo Não tem sinal da internet Mas desejo pra vocês aí uma ótima Estou até perdido, acho que é quarta-feira hoje, né Uma ótima quarta-feira E a gente tá na estragem nem quantos dias Porque a diferença faz quarta, quinta, sexta Não é a mesma coisa, né E um abraço, galera Vamos tocar, vamos seguir viagem Daqui a pouquinho nós estamos aí, tá Vamos descer, vamos descer, subir Vamos lá pra São Paulo Se talvez carregue lá pro sul Pra Erechim, Farropilha, alguma coisa Não sei ainda Não tem sinal E valeu, galera Obrigado aí É o diário de bordo de um caminhoneiro É isso aí Não tem muita coisa diferente, não É o que a gente passa na estrada E eu não edito Não faço florzinha nos vídeos E... Eu tenho que parar de falar esse negócio E... 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 É, que é o cacuete, né Então, se é assunto Vambora, né Vamos seguir viagem Vamos descer Vamos pedir adeus Missão cumprida Vocês viram ontem lá Manova, descarregamento E... Importante é isso Nenhuma quebra Nenhum problema na estrada Tudo certinho Vamos seguir viagem Um abraço, galera Mais uma vez Espero que vocês entendam É difícil São muitas pessoas Difícil interagir com todo mundo Às vezes tem mensagem Que vai ficando perdida Lá que eu não consigo Porque é muita gente Tem dias ali Que vem novecentas mensagens Oitocentas mensagens Não dá Realmente não consigo interagir Individualmente com cada um Mas... Eu vou vendo Às vezes tem alguns curts lá Que passa batido Que vocês curtem Eu não consigo Dar um curte também Que eu vi seu comentário Mas eu tô vendo Sempre tô ligadão ali Devagarinho A gente vai interagindo Beleza, galera Um abraço Um bom dia pra vocês Vamos seguir viagem Acabei de levantar Só tomei um golinho de café E depois eu vou Mais pra frente Tomar um banho Dar um café reforçado Vamos seguir viagem E... Isso aí é o Diário de Bora É a minha vida É o que eu passo Todo dia Eu acho que vocês Já conhecem mais de mim De que muitos parentes meus Que... Sabe bem mesmo Que vocês me acompanham O dia todo Vão acompanhando Os lugares que eu vou passar Que... Se tiver no caminho Me chama em box ali E vai insistindo Vai insistindo Já ele tá Vou esperar você Em tal posto Em tal lugar Dar o KM Dar o lugar Que eu paro lá Espero um pouquinho Tiver que esperar A gente marca um encontro Aperta as munhecas Valeu galera Até depois E foi isso